E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que vai apresentar um projeto agora no retorno dos trabalhos do Legislativo de Três Lagoas, que trata, gente, a respeito do uso de banheiros multigênero aqui em Três Lagoas. A gente vai entender um pouquinho melhor a respeito desse projeto. Eu quero agradecer, vereador, pela tua presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem através da TVC e que nos ouvem através do microfone da Cultura FM. Vereador, do que se trata esse projeto? O porquê da decisão em apresentar esse projeto? Ana, esse projeto é um projeto de suma importância para toda a nossa sociedade. Nós temos um entendimento que a proibição do banheiro multigênero, que essa é a palavra denominada, é principalmente para nós cuidarmos e protegermos as nossas mulheres, as nossas crianças, de passar por constrangimento, como já está ocorrendo em alguns países e algumas cidades do Brasil. Então nós temos que sair na frente e já fazer um projeto desse proibindo, porque depois que chega e aplica em nosso município e alguns estabelecimentos comerciais ou até o poder público, pega e começa a aderir esses banheiros multigêneros, aí depois fica mais difícil a proibição. Então nós estamos apresentando esse projeto de lei na primeira semana que nós retornarmos agora na nossa Casa de Lei. Já vou protocolar ele na nossa Secretaria, para ele já começar a fazer os trâmites legais. para a gente já ter bastante agilidade em aprovar esse projeto, porque, volto a dizer, é um projeto de suma importância para protegermos as mulheres e as crianças. Não é um projeto de discriminação, não é um projeto homofóbico, e sim um projeto voltado a proteger as mulheres e as crianças de constrangimentos. O senhor sabe que é um projeto polêmico, né, vereador? Tem um entendimento, sim. Claro que esse projeto já tem em alguns municípios do nosso Brasil, é um projeto polêmico, e espero que tenha um entendimento de todas as pessoas, o porquê desse projeto, porque não é justo, Ana, você ir num shopping, chega lá a sua filha querer ir num banheiro e chega lá deparar com homens dentro do banheiro, ficar naquela questão unissex, naquela questão de multigênero, que é a palavra que estão fazendo, é a aplicação desses banheiros. Então, assim, a gente, para evitar em nosso município esse constrangimento, e principalmente de pessoas que vão estar ali aproveitando, olhando por cima do banheiro, espiando as mulheres, utilizando ali o seu sanitário, e sem dizer também, Ana, que o homem, a maioria das vezes, ele utiliza o sanitário em pé, causa sujeira, pode transmitir doença para as mulheres, para as crianças. Então, nós não podemos aceitar um absurdo desse que vem ocorrendo, igual ocorreu na cidade de Bauru, naquela empresa que serve lanche multinacional, eu vou até para citar o nome, se você permitir, que é o McDonald's, que chegou lá, era um banheiro com três, com as figurinhas de homem e mulher, já aplicando esse multigênero, e deu o maior transtorno, a maior conversa, a prefeitura teve que ir lá e notificar e proibir, a prefeita de Bauru é uma pessoa muito conservadora, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. Então, para nós evitarmos que isso seja aplicado no nosso município, nós vamos sair na frente já com esse projeto de lei. É um projeto bem tranquilo, bem explicativo, as pessoas podem ficar tranquilas. Qual é a intenção? Proibir o constrangimento e não deixar as mulheres e nossas crianças ser constrangidas. Você imagina um banheiro multigênero numa escola, colocar menino com menina na escola utilizando o mesmo banheiro, o transtorno que pode dar, os abusos que pode ter. E hoje as mulheres, eu não preciso dizer, principalmente para as mulheres que estamos assistindo e nos ouvindo, o tanto que sofre dessa violência, desses assédios diários. E aí agora querer fazer isso para as mulheres utilizar o mesmo banheiro com o homem, com o homem sexual, isso não pode, não podemos aceitar hipótese alguma. Então o projeto é bem explicativo. O que que fala o projeto, vereador? É só em locais públicos? Não, Ana, em locais particulares que tenha a utilização do público, como restaurante, lanchonete, o comércio em geral. Shopping. Shopping. E nós somos bem específicos e às vezes as pessoas se preocupam. Mas, Sargento, o meu estabelecimento comercial só tem um banheiro. Não tem problema. Vai chamar banheiro da família. Ele vai identificar como banheiro da família. E não pode ter uso coletivo, é uso individual. Só criança abaixo de 10 anos pode ter um acompanhante, que é o pai ou a mãe, para utilizar o sanitário. Além daquilo, tem que ser uso individual e não pode ter mais as figuras de gênero. E sim banheiro da família. Então a pessoa que está preocupada às vezes no estabelecimento comercial que tem só um banheiro, não vai ter problema. Continua do jeito que é, homem, mulher, enfim, todos usam, né? Agora, onde tem mais de um banheiro, repartições públicas, em hipótese alguma, vai continuar como é hoje. Banheiro do homem, banheiro da mulher, com os devidos respeitos, nem repartições públicas ou particular, que é a extensão do uso público, como restaurante, shopping, comércio, enfim, todos os locais que a pessoa tem esse estabelecimento que recebe o público em geral. Então, nós não podemos aceitar. É um projeto muito bom, um projeto que vem de encontro com a nossa sociedade, principalmente para proteger nossas crianças e as nossas mulheres. Porque não podemos aceitar, em hipótese alguma, que em nosso município seja aplicado, em qualquer momento, essa ideia de ter banheiro multigênero. Porque aí, depois que começa a aplicar isso aí, fica muito mais difícil a proibição. Então vai ser bem tranquilo, vai ter multa pesada, que vai ser estipulada juntamente com o poder público, se caso for aprovado e o prefeito sancionar essa lei. E se reincidir, poderá ser cassado o seu alvará de funcionamento. Então eu tenho certeza que isso aqui também vai blindar e proteger os próprios empresários do nosso município e o poder público. Pois é, a gente até viu aí nacionalmente um caso assim parecido. O senhor falou sobre essa questão de escola, uma menina que não queria usar o banheiro, enfim, que tinha uma outra pessoa transexual, acho que é isso, né? Até me perdoa, gente, porque eu não entendo muito bem sobre esse assunto. Mas eu até gostaria de questionar o senhor sobre esse sentido. O senhor está colocando, né? O homem usa banheiro de homem, mulher de mulher. E as pessoas que são consideradas transexual, enfim, não sei... Ana, deixa eu te falar. Se o poder público assim quiser assumir uma responsabilidade desse tipo, apesar que vai estar usando dinheiro meu e dinheiro seu para construir banheiros para ter o multigênero, aí vai ter o banheiro do homem, o banheiro da mulher e o banheiro unissex. Se poder público quiserem elaborar um projeto desse com gasto do dinheiro público, tudo bem. Agora já vamos estar ajudando os empresários para não inventar um absurdo desse. Então o homem que é homem sabe o que é homem, a forma que ele nasceu homem. E a mulher sabe muito bem da forma que ela nasceu. Então se você é mulher e você tem um órgão feminino, você tem que usar o banheiro de mulher. Se você tem um órgão masculino, você sabe que você é homem e tem que usar o banheiro masculino. Respeito, tenho muito amigo homossexual, amigo mesmo, e tenho o maior respeito, o maior carinho, a maior admiração. Quem sabe, quem pode estar nos ouvindo, quem é homossexual e me conhece, sabe da forma que eu sou, do jeito que eu trato, não tenho discriminação em hipóteses alguma, tenho o maior respeito. Só que, como está ventilando isso já Brasil afora, estamos saindo na frente, volto a dizer para você, proibindo em nosso município, em todas as hipóteses, banheiro multigênero. Então nós não podemos aceitar, e volto a dizer, qual a intenção do vereador Sargento Rodrigues? Proteger as mulheres, proteger as crianças, e não deixar roubar o futuro de nossas crianças, como vem fazendo Brasil afora com alguns projetos que a gente vê que a gente tem até vergonha de falar. Gente, eu quero deixar claro aqui que o espaço aqui é democrático, eu respeito a opinião de todos, o RCN Notícias é muito democrático, eu respeito a opinião do vereador Sargento Rodrigues, assim como respeito a opinião de quem pensa ao contrário. Quem pensa ao contrário, se quiser se pronunciar também, alguém da categoria, enfim, da entidade que representa essas pessoas, se quiser um espaço aqui, o espaço também vai estar aberto, e é assim que a gente se vive numa democracia, cada um respeitando a opinião um do outro, né? O senhor acredita, vereador, que esse projeto possa ser aprovado na Câmara? Olha, Ana, é um projeto que a gente vai colocar a responsabilidade na mão dos 17 vereadores da casa. Então, eu vou estar fazendo a minha justificativa, o meu encaminhamento do projeto, do voto, o encaminhamento do projeto, explicando a importância desse projeto. Cabe a cada vereador ter a sua consciência, ver a importância e votar. Até peço para a população que está nos acompanhando, que converse com os seus representantes, os seus vereadores, para aprovar esse projeto. E, com certeza, o nosso prefeito sancionar. Porque, vou dizer, Ana, é um projeto muito importante. É um projeto que depois eu vou estar colocando ele nas redes sociais, vou deixar uma cópia com você. Porque, quando você lê esse projeto na íntegra, está vendo que não tem nada de discriminação, e sim proteger as mulheres e as crianças de constrangimento, de abuso, de pessoas, que podemos dizer, pessoas safadas mesmo, que vai, muitos oportunistas, usar o banheiro para ir ali olhar, espiar a mulher, a criança, proteger as crianças de pedófilos, que vai querer explorar também, quando for aplicado um banheiro de multigênero, nos municípios que assim permitir, porque em Três Lagos já estamos fazendo esse projeto para não permitir hipótese alguma. Então, quando a pessoa tem a íntegra do projeto, eu tenho certeza que vai nos apoiar, e também tenho certeza que todos os vereadores daquela casa vão entender e vão apoiar, e depois de aprovado, o prefeito sancionar esse projeto e colocarmos um ponto final numa discussão dessa, que pode vir, caso nós não aprovarmos isso, pode sim um projeto desse, uma situação dessa, ser aplicado em nosso município. E aí depois, infelizmente, a gente tem que assistir a esses absurdos calados. Então, a oportunidade de proibir isso está aqui. Pois é, o senhor colocou até aí, sobre essa questão das pessoas aproveitarem da situação. A gente sabe que tem muitas pessoas, enfim, que são trans, enfim, essa questão de gênero, que sabem se portar, se comportar, enfim, em qualquer ambiente. Mas o senhor acredita, então, nessa possibilidade? Que outras pessoas que nem são, mas podem se aproveitar dessa situação para tirar algum proveito? Isso com certeza, né, Ana? Com certeza tem pessoas, assim, que com certeza vai aproveitar, se caso tiver um banheiro multigênero, para realmente expor a situação da mulher, das crianças, explorando quantos tarados a gente vê aí, quantas pessoas que abusam de criança, pedófilos, que vai aproveitar... Aí vai falar assim, ah, eu sou... É, se pegou alguma coisa... Não, isso aqui foi mal interpretado, eu não estou olhando por cima, não, eu não estou observando nada, não. Então vai aproveitar de uma situação que para ele, que já é uma pessoa de má índole, uma pessoa que tem já seus problemas de distúrbio de safadeza, né, para pegar e explorar as mulheres e as crianças que estão ali utilizando o banheiro. Então é um projeto muito importante, eu tenho certeza que ele será aprovado e sancionado em nosso município, e assim eu vou estar lutando, vou estar aberto para esclarecer a toda a população, a todos que nos procurarem, porque, volto a dizer, é muito importante para proteger as mulheres e as crianças do nosso município. Então vou estar lutando pela aprovação desse projeto, Ana. Vereadora, a gente sabe que o senhor tem uma linha mais conservador, realmente, o senhor nunca escondeu isso, é uma pessoa que sabe se posicionar muito bem, né, é aquela pessoa que fica em cima do muro, sabe a posição, e o senhor também sabe das consequências de ter essa posição também, né. Claro, né. Que agrada alguns, mas desagrada outros, né. Claro, algumas pessoas podem criticar, principalmente as pessoas que, podemos dizer assim, as pessoas que, o travesti que fala que ele praticamente é uma mulher fisicamente, e, então, assim, às vezes, essas pessoas podem se sentir um pouco ofendidas por não estar liberando para ele utilizar o banheiro feminino, né. Só que ele também tem que entender que ele tem um órgão masculino. E se, assim, ele entender porque ele fisicamente é idêntico com a mulher e ele quiser usar o banheiro da mulher sem causar nenhum constrangimento, ele pode ter certeza que ninguém vai ligar para a polícia. Só que aí cabe a responsabilidade dessa pessoa, que é homossexual e tem todas as aparências físicas de mulher, enfim, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas aí a responsabilidade é dele. Se caso essas pessoas que são, que é realmente aparência física de uma mulher, né, que está num corpo de homem, mas tem um órgão masculino, mas é uma mulher fisicamente, cabe a essa pessoa ter sua decisão. Agora, o que nós não podemos é ter um multigênero para qualquer pessoa achar no direito, qualquer homem ou até mesmo homossexual, achar no direito de utilizar o banheiro da mulher. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. É isso que eu quero mostrar para a nossa sociedade a importância desse projeto. É blindar mesmo as mulheres, as crianças de pessoas abusivas, de pessoas que vão ser oportunistas. Enfim, é um fato lamentável quando eu vejo isso que já está acontecendo em alguns países e já está acontecendo em alguns municípios do nosso Brasil. Aconteceu no município bem próximo que virou, viralizou aquela mulher gravando lá nas redes sociais no McDonald's. Enfim, então essa é a intenção desse projeto. Então eu espero que tenha um entendimento de toda a população. Espero que eu seja bem claro na nossa explicação. Aproveito muito para agradecer a oportunidade de você abrir aqui, a oportunidade de a gente estar trazendo esse assunto para a população. Porque eu sempre falo, Ana, quando eu acordo, eu já acordo muito bem, começando o dia muito bem informado. acompanho todo dia o seu programa, é um programa independente. Então é muito bom ter esse espaço aqui no seu programa que eu sei da audiência aqui. Então eu até aproveito para parabenizar também de um assunto que você hoje trouxe à tona, que é a BR-262, que nós vem lutando há muito tempo pedindo essa duplicação, assistindo famílias e famílias serem estimadas, estipuladas, desmanchadas, podemos dizer, acabadas por essa maldita BR-262. Enfim, nós precisamos ter representantes, você foi ter muito feliz na fala sua, nós deveríamos proibir governador, senador e deputado federal vindo de avião quando vindo para a Tresagoso, enfrentar a BR-262. Quem sabe, se fosse assim, já teria duplicado. É verdade, vereador. O senhor, quanto vereador, tem cobrado também, né? Fui até em Brasília, fui até em Brasília no Ministério dos Transportes, levar um pedido pessoalmente lá, explicar da importância, depois recebi aquela resposta que você falou no programa, que devido ao fluxo, olha que absurdo que eu tive que ouvir, devido ao fluxo que tem, não tem ainda a realidade e o momento não pode se falar em duplicar. E a gente vê rodovias muito menos movimentadas, duplicadas. Quantas BR que você anda pelo estado de Goiás que nem, ela não tem nem pedagiada e já está duplicada. E aí aqui, nós estamos assistindo isso aí calado. Eu ainda acredito que falta um pouco de empenho do nosso representante em Brasília, onde falo para a nossa população. Esse ano é ano de eleição, temos que ter responsabilidade com o voto. Passou da hora da nossa Costa Leste ter um deputado federal, mas não é ter um deputado federal, só por falar que ter. Tem que ter um deputado federal atuante que realmente brigue e lute pelos interesses da população. Então acredito que já passou da hora dessa Costa Leste ter um deputado federal e estar na mão da população esse ano para estar escolhendo bem seus representantes. Porque é nessa hora, Ana, que a gente vê a falta de uma pessoa que realmente cata o microfone, fala e luta lá em Brasília e vai bater de porta em porta para conseguir uma duplicação como essa aí que está matando diariamente nossos cidadãos sul-mato-grossense e trezagoense. É verdade. Sem contar o transtorno que é a viagem tão longa na rodovia horrível. Tão longa, tão perigosa. E agora, né, Ana, com essa fábrica de celulose que vai ser a maior do mundo lá da Suzano em Ribas do Rio Pardo, eu já falo para você que ela iniciou, apenas no início, e eu estive indo para Campo Grande semana passada, ela já está assim umas três vezes, é notório que você vê que já aumentou umas três vezes o fluxo de veículo e com certeza vai estar aumentando mais. Então, a gente precisa lutar muito mesmo e até parabenizo você hoje por as suas falas aqui no seu programa sobre cobrar das autoridades o mais rápido possível a duplicação dessa BR-262. Pois é, a gente tem que abordar esses assuntos porque não dá, né? A gente vê tantas famílias, duas famílias essa semana, é muito triste tudo isso que está acontecendo, vereador. Quero agradecer pela sua presença, viu, vereador? Vamos acompanhar, viu, o andamento desse projeto. A Câmara volta agora em fevereiro, né? Ela volta dia 2 de fevereiro, a primeira sessão é dia 7 de fevereiro, onde nós já vamos estar apresentando o projeto, Ana. E volto a dizer, né, vou deixar uma cópia do projeto com você e estamos abertos a qualquer esclarecimento para a população e volto a dizer, não é um projeto de discriminação, pelo contrário, é um projeto que realmente vai do interesse da nossa população e para proteger, friso muito, as mulheres e as crianças do nosso município. Obrigada, vereador. Obrigado você, Ana, estamos à disposição. Hoje a gente conversou com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, falando desse projeto que será aprovado na Câmara de Vereadores, o projeto que proíbe a instalação de banheiros multigênero. Eu volto a repetir, gente, é que o espaço é democrático, eu respeito a opinião de cada um, se alguém quiser se manifestar contrário ao que disse o vereador, fique à vontade também, aqui o espaço está aberto.